Central do telespectador no ar, aqui no Hoje Sábado. E a gente começa colocando a foto, olha só, de quem? Do Celso Portioli. Sabe por quê? Tem uma razão. Pra agradecer, em primeiro lugar, a equipe do Celso Portioli, a equipe do Domingo Legal, que recebeu a equipe do Hoje Sábado com todo carinho do mundo. E ao próprio Celso, que, gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Aquela simpatia que o Celso tem na frente das câmeras, ele também tem nos bastidores. Ele é sensacional, toda a equipe do Hoje Sábado saiu ainda mais fã do Celso Portioli depois dessa entrevista. E vocês devem ter percebido em casa que nós não mostramos detalhes da casa que o Domingo Legal entregou pra família de Aracatuba, de propósito. Porque essa casa ainda não apareceu no próprio Domingo Legal. Deve aparecer nas próximas semanas, ou amanhã, ou na outra semana. Então, pra não estragar a surpresa, nós não mostramos detalhes da casa, embora a entrevista com o Celso Portioli tenha sido realizada na cozinha da família. Já pensou em entrevistar o Celso Portioli na cozinha? A gente fez isso. Então, um beijo pro Celso, pra toda a produção do Domingo Legal. A gente ficou muito feliz mesmo. Agora vamos mudar de assunto, porque hoje sábado vai pro intervalo. Quando a gente voltar, o assunto vai ser desafio da coxinha. Porque os índices de emoção e adrenalina vão atingir patamares altíssimos. É isso mesmo. Tome o seu remédio de pressão ou do coração, porque a semifinal do desafio da coxinha vai ser repleta de surpresas. Meu coração tá assim, ó. A frase vai sair pela boca. Misericórdia. Isso pode atrapalhar? Atrapalha nada, velho. Qualquer um fica assim, é de boa. Eu imagino que vocês vão aumentar a quantidade e colocar seis coxinhas grandes de frango ou talvez mudar sabor, não sei, mas eu acho que vai aumentar. Falaram que era surpresa, então eu tô meio ansioso ainda pra saber que é. Sei lá se vai aumentar as coxinhas, vai ser maior. Hoje sábado está de volta aí, direto da central do Telespectador. E nós já vamos colocar a foto da Michelle Marques. Olha a Michelle Marques aí, ela é de Birigui e ela acessou a nossa fanpage porque ela disse que quer participar do desafio da coxinha. Ela quer segunda temporada, ela quer comer coxinha aqui no Hoje Sábado. Aí sabe o que a Michelle fez? Ela pegou o Vitor, que eu não sei se é filho, teve que ser algum parente aí da Michelle. E eles fizeram um vídeo mostrando como seria a participação deles no desafio da coxinha. Olha o vídeo aí. Olha a Michelle, com uma língua desse tamanho, você vai ser a vencedora disparada do desafio da coxinha. Adorei, obrigado pelo vídeo. Obrigado aí o Vitor também que entrou na brincadeira. Desafio da coxinha é só se for segunda temporada, porque acaba na semana que vem a primeira temporada, ok? Ó, preciso agradecer também, rapidinho aqui, ó, a Denise Toguti. Olha a Denise. Tem o Bruno Diniz de Araújo, põe o Bruno. Isso, e também a Ana Lopes. Então, ó, a Denise e o Bruno e a Ana Lopes, os três de Araçatuba, que estão sempre na nossa fanpage, participando e fazendo a nossa fanpage bombar. Inclusive, nessa semana, passamos dos 5 mil seguidores. Sucesso sensacional. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Palmas, palmas. Isso, palmas, irmãs. Palmas para os nossos seguidores.